Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. Fala gente, eu sou o Hades e cá estamos com mais um vídeo, hoje vamos falar mais um vídeo aqui sobre Sekirão Delicioso Maravilhoso. Hoje uma lista aqui sobre coisas de Sekiro aí, basicamente falando de algumas coisas que eu senti falta que poderia ter no Sekiro, que seria interessante. Basicamente algumas coisas aí que eu não gostei tanto e senti falta no Sekiro. Em resumo é basicamente isso aí, já zerei Sekiro diversas vezes e eu estou me sentindo meio órfão dele, porque não tem mais muita coisa, já fiz basicamente tudo que era possível naquele game, já partilhei, já fiz tudo. E foi com base nisso mais ou menos que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Então vamos falar aqui de coisas que eu lá do fundo do meu coraçãozinho senti falta no Sekiro. Lembrando, isso aqui não é só críticas, eu amei Sekiro, tá? Mas são as coisas que simplesmente eu achei que faltou. Antes da gente começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e eu me sigo na Mixers Lives toda semana, link aí na descrição. E vambora falar aí de coisas que eu senti falta no Sekiro. Ok, uma das coisas que Sekiro não possui, todo mundo sabe disso, são as armaduras. Diferente de Dark Souls e Bloodborne, que tem roupas e armaduras totalmente diferentes, eles decidiram fazer uma pegada diferente não. O protagonista só possui uma roupa e essa roupa você joga com ela, do início ao fim. Tudo bem, tranquilo, sem problemas. Porém, uma coisa que eu gostaria de ver e que, de certa forma, tem já no jogo, porém é apenas para os usuários de computador, são roupas que... não roupas, são skins para roupas diferentes. Nem que seja uma tintura, uma modificação de cor, alguma coisa pra dar uma pequena identidade ao seu personagem. No PC isso já tá acontecendo, a galera que joga lá está feliz da vida com isso, porque está recheado de mods que mudam a aparência da roupa, cada uma mais criativa que a outra, viajadas e interessantes. Umas são muito bonitas, cara. Aí não custava nada ver uma retintura, pelo menos, das roupas aí do Sekiro, visto que é bem fácil de fazer isso. A gente pode ver que é fácil justamente pelos mods que saíram quase junto com o Sekiro aí. Então seria muito mais interessante ver isso, sei lá, você encontrar itens no mapa que sejam tinturas e você poder modificar aí a cor da sua roupa do Sekiro. Seria um detalhe, assim, meio bobo, talvez, mas legal e daria uma identidade, você poderia mudar e não ficar sem com aquela roupa ali pra quem joga nos consoles, né? Seria... pelo menos eu acho que seria legal. Não precisava ser uma coisa, sei lá, que adicionasse status ao personagem, não precisava ser isso. Apenas uma linda e bela skin. E de graça, claro. Sem inimigo da transação. Please. Um New Game Plus melhor, mas bem feito. Sekiro New Game Plus basicamente me decepcionou bastante, ele não adiciona quase nada. Você vai simplesmente fazer o que no New Game Plus? Fazer algumas quests que você pode possivelmente ter deixado pra trás e fazer os finais. O New Game Plus resume a isso. Você não tem nenhuma surpresa, você não tem nada novo, não tem inimigos ali diferentes. Aumenta a dificuldade um pouco, você ganha mais experiência, assim. O padrão tem uma evolução, né? Mas é só isso, sabe? Eu sei que muita gente reclama, ah, comparar Sekiro com o Dark Souls, blá 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 blá. Mas não dá pra negar que o New Game Plus é uma coisa que tá ali nos jogos da From recentes. Desde o Dark Souls, você tem o New Game Plus. E não custava nada trabalhar um pouquinho nele, melhorar esse New Game Plus. Um exemplo disso é o Dark Souls 2, eu acho que ele tem o melhor New Game Plus pra mim. Ele adiciona alguns inimigos novos que aparecem, mais difíceis. Chefes dropam itens extras, coisas novas. Adiciona coisas novas, Dark Souls 3, por exemplo. Adiciona alguns itens ali mais fortes em localizações diferentes, no caso dos anéis, por exemplo. Então, falta meio que uma pegada pra você querer jogar muito mais vezes o Sekiro. Falta isso. Sei lá, se você faz os finais, então. Fazendo o backup de save. Você só vai querer zerar duas vezes. E olha lá, depois você não acha muito mais motivo pra querer zerar o jogo sem ver os finais. Então, acaba que você não tem aquelas surpresas durante a gameplay. Nada de você tá, sei lá, andando no caminho e falar Nossa, esse cara aqui que matou quem é esse desgramado? Eu não tinha visto ele antes. Esse inimigo não tava aqui antes. Por que ele mudou pra cá? Não, Sekiro você não tem simplesmente esse feeling em nenhum momento. Infelizmente, o New Game Plus dele apenas adiciona mais a dificuldade lá. E basicamente você faz as quests e os finais que você deixou pra trás. Você pode sim, usar o amuleto do Kuro que deixa o jogo muito mais difícil. Muda porque ele é a sua forma de jogar. Mas, é o máximo que vai até aí. E apenas isso. Ninjutsus. Eu confesso que quando eu peguei o meu terceiro ninjutsu e subi lá na tela Pegue todos os ninjutsus, a conquista. Eu falei, o que? São só três ninjutsus? Ninjutsus basicamente se difere das técnicas Porque é meio que como se fosse uma interação com o inimigo. Então, tem três ninjutsus apenas no jogo. Um que você controla o inimigo. O outro que você pega ali o inimigo e, tipo, imbuia a sua espada com o sangue do inimigo. O outro é que o inimigo simplesmente explode como se fosse aquelas reis vizinhas de fumaça. E você consegue voltar pro stealth. Só. Seria muito melhor ter mais ninjutsus. Eu não falo que tenha uma infinidade de ninjutsus. Mas seria interessante ter pelo menos dez ninjutsus. Que alterasse os inimigos ou que fosse pelo menos evoluções de, sei lá, de ninjutsus que você já tinha. Sei lá, por exemplo. Quando você atacar o inimigo e sair a fumaça. Além de você entrar no modo stealth. Você consegue dar ataques mais fortes por alguns segundos. Entendeu? Ou inventarem simplesmente ninjutsus novos de interação com o inimigo. Eu sei que dá pra ter muita ideia de ninjutsus aí. Se parar um pouquinho. Usar a cabeça dá pra ter. Ou simplesmente isso daí casaria até com o New Game Plus mais elaborado. Dava os três ninjutsus essenciais do início. E colocava mais ninjutsus pra você achar nos new games. E seria muito interessante. Isso aí faria você pelo menos aí procurar mais coisas. Explorar o mapa de novo. Fazer você ter aquele feeling de querer explorar o mapa. Porque quando você vai pro New Game Plus você não tem esse feeling de explorar o mapa. Porque não tem simplesmente nenhum ninjutsu novo. O ninjutsu seria um diferencial muito grande se tivesse mais variedades. Então infelizmente o ninjutsu foi uma coisa que me decepcionou muito. Apenas três coisas que poderiam ter mais. Eu acredito que vai ter mais ninjutsu em DLCs. Mas eu falo pelo jogo base mesmo. Uma das coisas que eu não gostei. E eu senti muita falta que deveria ter nesse game. Uma câmera melhor. Ou meu amigo do céu. Que camerazinha que tem hora que te trola. Eu já morri pra chefes. Não por falta de habilidade. Mentira. Também já morri por muita falta de habilidade. Mas em muitos casos por causa da câmera. Aquela arena que você enfrenta o guinichiro. Você chega perto daquela porta ali meu amigo. É o pesadelo. Aquilo ali é o mais difícil que o chef. Porque quando você chega naquela porta. A câmera buga imensamente. Você toma hits imensamente. Você fica desesperado. Fica pulando igual um retardado pra fugir. Quando fica naquela portinha ali do canto. Quando vai enfrentar o guinichiro. É tenso aquilo ali. Então a câmera da From Software nunca foi uma câmera boa. E no Sekiro ela continua a mesma coisa. Tem praticamente pro chefe final lá que ele pula. A câmera simplesmente buga. E você perde o total foco dele ali. E as vezes você toma hits de graça. Então a câmera é um grande troll. Pra mim um dos chefes mais difíceis de Sekiro. É a câmera. Tudo bem. Não acontece 100% das vezes. Mas já aconteceu comigo diversas. E me atrapalhou. Diversas. Eu já xinguei essa câmera. Mais talvez até do que eu já xinguei a EA. Tá. Tô exagerando. Mas sim. A câmera realmente atrapalha muito. É uma coisa que poderiam melhorar. Vamos ver nos próximos games. E por último aqui nós temos o Poise Game. Tá. Talvez o NG+. O New Game Plus possa contar como um Poise Game. Na verdade ele conta. Mas eu tô falando de um outro Poise Game. Nos outros jogos da From. A gente tem os Poise Games que seria o Multiplayer. No caso do Dark Souls. E os Cádices no caso de Bloodborne. Que também tem Multiplayer. Só que o que dá mais longevidade ao Bloodborne mesmo. São os Cádices. E o que seria interessante ver no Sekiro. Eu não falo ver o Multiplayer. Eu não vou ficar chorando porque o jogo não tem o Multiplayer. O jogo é muito bom mesmo sem o Multiplayer. Só que seria legal ter fases extras. Como por exemplo. Uma coisa que eu até achei que teria no início. No Sekiro. A gente visita a memória. Uma memória no caso. Que a gente volta lá no passado. E anda por Hirata e etc. Não seria muito legal eu poder coletar memórias. Uma ou outras memórias que caem de inimigo. Sei lá. Descolocar de algum jeito. Que desbloqueiem áreas novas. Tipo os Cádices mesmo. Não precisava nem ter aquele negócio de compartilhamento de Cádices. Nem nada. Mas sei lá. Adicionassem umas 5 áreas novas ali no jogo. Com chefes novos. Com inimigos que você ainda não tinha visto no game. Cara seria muito da hora. Tipo dava pra fazer tranquilo. O Cádice é uma das melhores coisas que tem nos jogos da From Software. No Bloodborne. E que. Cara tem muita gente que passa. Tipo muitas horas no Cádice. Um momento enjoa. Mas tem gente que fica muito tempo nos Cádices. Principalmente os Cádices. Principais mesmo do jogo né. O Bloodborne tem Cádices que são meio que gerado. Meio que randomicamente. Aí você pode compartilhar esse Cádice. As pessoas entrarem no seu Cádice. Que é uma área totalmente nova. Inclusive no Bloodborne encontraram. Até inimigos novos. Depois tipo de anos. Dentro dos Cádices. Que é da hora pra caramba. Mas enfim. Faltava isso no Sekiro. Pelo menos. Memórias. Mais memórias. Você só visita uma memória uma vez. Seria legal você ir lá no Buda. Aí visitar outra memória. Nessa memória ter sei lá. Inimigos diferentes. Inimigos mais animalescos. Aí um chefe diferente. No Bloodborne adiciona mais de um chefe cada Cádice. Sei lá. Mas que fosse um chefe diferente por área. Pô seria muito da hora. E isso daí. Daria muito mais longevidade ao game. Com certeza. Ainda mais se colocasse algumas memórias. Juntando com o New Game Plus. Cara. Seria muito bom. Seria muito bom realmente ver isso. Essas daí são as coisas que. Pelo menos eu senti muita falta no Sekiro. Lá no Twitter. Eu comentei. Quem não me segue no Twitter. Está aí na descrição. Eu comentei sobre uma pesquisa. Que a From Software estava fazendo. Lá em japonês mesmo. Você coloca a página para traduzir. E nessa pesquisa. Ela pergunta sobre. O que você jogou de Sekiro. Você zerou e parou de jogar. Você zerou. E está jogando. Eu até postei lá no grupo do Sekiro. Lá no Twitter também. Para a galera votar. E falar que você jogou. E parou de jogar. A From Software pode ver falando. Pô a galera jogou. Mas não está continuando a jogar. Porque o game não tem mais nada. Depois para aprender. E de fato isso está acontecendo. Muita gente zerou uma vez. No máximo duas. Para ver os finais. E acabou. Não pega mais no Sekiro. Especialmente dos outros jogos da From. Infelizmente. O pós game ali. Foi a coisa que mais senti falta. E seria muito interessante. Ver melhorias disso. Talvez se eles lançarem alguma DLC. Então espero que eles olhem bastante essa pesquisa. Eu não sei se ela está valendo ainda. Se ela tiver. Vou deixar o tweet aqui meu na descrição. Vocês vão lá. E façam. Do jeito que eu mostro lá no Twitter. Porque está tudo em japonês. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui. E fui.